Iniciando aqui com o Renato Grubb, que vai falar sobre, basicamente, as reflexões a partir de projetos de obras hidráulicas de grande porte. O Renato Grubb é engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná, também fez mestrado na UFPR, nessa área de consultação, na área numérica, como elementos de contorno, um dos métodos numéricos para análise de escoamento, no caso, em vertedores, que foi a dissertação dele. Então, desde 1994, atua na Intertecne, consultores associados em projetos de barragens, atuando no dimensionamento de estruturas hidráulicas, uma série de estruturas hidráulicas no Brasil e em diversos países do exterior também. Então, eu passo aqui, Renato, a palavra a você para essa primeira palestra. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Boa tarde. Eu vou falar aqui, mostrar um pouco, talvez, uma visão assim, eu sou projetista, faço projeto de vertedouro, de desvio, é uma das visões sobre o tema, sabe? Tem visão da universidade, do projetista, do projetista, do... de quem paga as coisas, né? Dos empreendedores e tal. E aqui a gente vai mostrar pelo menos alguma... o que a gente vivenciou um pouquinho, né? Eu vou só compartilhar aqui uma apresentaçãozinha simples que eu tinha feito há um tempo atrás, aqui na Intertecne, né? Porque esse é um tema que também nos aflige muito, né? Não sei se já apareceu aí. Então, é, assim, o... como que a gente enxerga isso, né? O tema de métodos numéricos. Então, assim, a gente, como do lado do visto, do ponto de vista do projetista, a gente sempre está interessado em fazer o projeto de vertedouro, né? Para definir capacidade de descarga, aproximação, dissipação de energia, captação e assim por diante. Tem esse tema de vertedouro, tem desvio do rio, tem circuito de adução e outros, né? Então, de um modo geral, são, pelo menos para obras de grande porte, são... normalmente são estruturas que relativamente têm a sua complexidade hidráulica, né? Às vezes tem algumas metodologias pré-estabelecidas, mas muitas vezes se tem disponibilidade de ter modelo reduzido, né? O Renato, acho que você podia ocultar... você está vendo a barrinha aí? Se você conseguir ocultar ela... Isso aí, beleza. Ótimo, obrigado. Então, assim, são os problemas que a gente, como projetista, né? Antes de ter alguma coisa construída, a gente tem essas aflições, né? E o que a gente tem de ferramenta para isso, né? A gente tem os métodos convencionais aqui, que eu digo muita coisa de bibliografia, planilha, né? A gente não inventa muita coisa, a gente usa muito o que já está estabelecido na... Foi estudado no passado e é aí que começam as coisas, né? E, normalmente, em projetos de grande magnitude, a gente encaixa de ter modelo reduzido, né? E hoje em dia tem... não hoje em dia, mas já há algum tempo, já existe essa possibilidade de ter análises numéricas, né? Aqui, isso aqui... a gente pode falar um monte sobre isso aqui, né? Mas aqui tem algumas ponderações sobre essas três metodologias, né? Então, assim, a gente pode dizer que métodos convencionais, eles têm... É muito fácil de fazer, né? Quer dizer, para você determinar um perfil de um vertedouro, basta ir na bibliografia lá do Biro, do Corsa, e você tem isso muito bem estabelecido, né? Tem quantidade de informação muito limitada, é uma coisa ali muito padrãozinha, se você começa a fugir do que está ali, você já começa a ter alguma dificuldade, né? A gente sempre tem modelos reduzidos, né? Não sempre que... sempre tem, mas para os grandes projetos a gente tem modelo reduzido, que, assim, ele é muito adequado pelo que a gente quer, ele tem um custo elevado, né? Uma flexibilidade relativamente baixa. Muitas vezes, pressionado pelo tempo, a gente não consegue estudar muitas alternativas. Na hora que a gente vai pensar em estudar alguma coisa, já estão construindo, né? O tempo do estudo, ele acaba sendo relativamente alto. A quantidade de informação, ela é limitada, quer dizer, quando comparativamente com o modelo numérico, ela é limitada. Eu tenho algumas quantidades de transdutores, alguns pontos de medição de nível. É muito bem aceito, né? É, assim, e tem algumas características de dependência da confiança do laboratório, de ter recursos financeiros, espaço, né? E como que a gente, pelo menos numa visão, é uma visão, né? Não é das várias que pode ter, não é nem certo, nem errado, mas, assim, a gente quando compara com o modelo numérico, né? A gente também interpreta que ele tem um modelo numérico também adequado, né? Ele pode trazer informações muito boas, né? O custo dele, ele não é tão baixo quanto você fazer um dimensionamento com uma planilha. Mas ele tem uma coisa intermediária, tem um custo de licença, de software, que às vezes pode ser caro, né? O próprio hardware pode ser caro. Ele tem uma certa flexibilidade, quer dizer, eu consigo, de uma certa maneira, estudar alternativas, mudanças relativamente simples, e ter um tempo de estudo intermediário a curto, né? A quantidade de informação que você gera, se você não filtrar, fica alguma coisa excessiva, atrapalha até. E tem uma questão de ferramenta nova, né? Quer dizer, isso está um pouco aqui na confiabilidade, quer dizer, depende do tamanho da malha, do software que você está utilizando, e das ferramentas que você tem disposto, né? Eu coloquei ali embaixo, ali, uma observação, né? Que isso tudo, qualquer uma dessas metodologias aí, ela depende do conhecimento da pessoa, né? Então, eu posso cometer erros, né? De diversas maneiras. Eu posso fazer um cálculo de dimensionamento errado do vertedouro. Basta não ter, não saber usar exatamente o que está colocado lá na referência, né? A mesma coisa, eu posso cometer erros no modelo, né? Eu posso ter alguma deficiência de escala, eu não posso interpretar tudo que sai do modelo como ele está ali, né? Então, eu posso ter efeitos de aeração, posso ter efeitos de erosão. Então, existe essa limitação. E usar a informação corretamente depende da pessoa, né? Do conhecimento do engenheiro que está projetando, no nosso caso, né? E acho que a mesma coisa vale para o método numérico, né? Facilmente, você pode usar uma metodologia errada e ter gráficos lindos e maravilhosos, coloridos e estar comendo erro bonito, né? Então, é assim, o que a gente percebe? Isso é mais uma coisa que a gente, pelo menos do lado do projetista, né? O que a gente tem percebido, né? Em correlação ao modelo numérico, modelo reduzido. Antes era inquestionável que se tinha que ter modelo reduzido, né? Isso, pelo menos para projetos grandes, né? E hoje em dia, a gente vê o que acontece. O modelo reduzido acabou ficando, como ele tem um custo relativamente alto, ele acabou ficando para projeto executivo, quando está começando a construir. Então, ele acaba ficando, um tanto, entrando um pouco no caminho crítico do projeto, sabe? E, assim, isso, às vezes, pode atrapalhar ou, às vezes, até inviabilizar alguns aspectos, né? De você estudar. Nesse sentido, sempre a gente tem percebido que alguns clientes, eles estão chegando assim e dizer, olha, eu quero que você estude, não vou fazer modelo reduzido. Eu vou fazer o modelo numérico, eu quero que você faça o modelo numérico. Eu vejo isso com um pouco de receio, sabe? Porque, do ponto de vista do projetista, a gente sente muita necessidade de modelo reduzido. Mas existe muito forte essa demanda da sociedade de se implementar modelos numéricos, né? Seja por causa de custo, por causa de prazo. E, às vezes, tem situações que, realmente, você não vai fazer modelo reduzido, né? Então, vou citar aqui as inúmeras PCHs que se faz, né? Pequenas centrais e deletras. Acho que, de todas que eu participei, nenhuma teve modelo reduzido. E, algumas delas são... O fato de ter pequena potência não quer dizer que tenha reservatório pequeno, barragem pequena e problema hidráulico pequeno. Então, às vezes, o modelo numérico, se bem utilizado, ele pode ser uma boa alternativa, sabe? Então, assim, é essa a visão que eu queria colocar. Talvez eu tenha me demorado um pouquinho mais, desculpe. Mas é uma das visões que a gente tem aí sobre o tema que eu queria colocar aí pra gente discutir. Tá bom? Obrigado. Obrigado.